Começar o café com notícia, notícia espetacular, notícias interessantes, dicas e muito mais, comida sem frescura e entretenimento, se inscreva, compartilhe, eu vou prestigiar você também, deixe seu like, tamo junto! Curiosidade, algumas coisas que você talvez não sabia sobre o McDonald's. Inicialmente, a franquia vendia cachorro-quente e não hambúrgueres, eu não sabia disso, é muito legal saber disso. Todos os dias, 68 milhões de pessoas se alimentam com os lanches da franquia, eu não sabia que era esse tanto de gente, eu imaginei que era muita gente, mas 68 milhões é gente demais. Ao contrário do que possa parecer, o McDonald's não é a maior cadeia de restaurante do mundo, esse título pertence a Subway, eu não sabia que essa empresa era tão forte assim. Aqui em Belo Horizonte tem loja demais, mas é maior do que o McDonald's, eu não sabia. É Samba, né? Samba, Subway, Samba, sei lá o nome, só se tem dinheiro demais. No Japão, Ronald McDonald's é chamado de Donut McDonald's. A mudança aconteceu porque japoneses têm dificuldade de pronunciar o R. Muito interessante, então não é só o brasileiro que erra não, tá vendo? Japoneses também. Quem vive nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, nunca está mais de 185 quilômetros de um McDonald's. É, tem que tomar cuidado aí, você gosta também de ficar comendo seu hambúrguer e porra, galera. 75% das sementes de gergelim produzidas no México acabam passando nos pães do McDonald's. Eu nem sabia que o México produzia sementes de gergelim, que também é muito interessante. Na França, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na Holanda, é possível comprar cerveja no McDonald's. Pode virar bagunça se isso aqui vir para o Brasil, moço, acabou. Vai virar bagunça, ainda mais dia de jogo, moço. O McDonald's não inventa moda no Brasil, moço. Em 2020, existiram cerca de 39 mil lojas do McDonald's ao redor do planeta, com aumento gradativo de unidade desde 2005. Eu nem sabia que tinha esse pouco de loja. Para mim, tinha mais de 100 mil lojas. É, mas pode ser que sim, né? Nem tudo também é verdade. Vamos pesquisar depois. É, então é isso aí, galera. Vocês gostaram do vídeo? É muito interessante. Júlio, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Gente, é o seguinte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, e também é o seguinte. Algumas pessoas falam, ah, o McDonald's engorda as pessoas. As pessoas têm que ter controle na alimentação. Eu sei que é viciante. Qual refrigerante que é viciante? Tem que ter muito controle, porque senão vai engordar mesmo. O McDonald's é gostoso? Para mim é gostoso. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Na minha opinião, eu gosto do McDonald's. Claro que o McDonald's poderia resolver isso na questão de alimentos mais saudáveis. Está na hora já do McDonald's criar alimentos mais saudáveis. Pensa que vai diminuir o público, eu acho que vai aumentar. E eu acho que já está na hora do McDonald's fazer isso. A empresa é muito forte. A empresa é conhecida no mundo todo. Todo mundo conhece. Tem muitas histórias sobre o McDonald's. E, de vez em quando, eu vou trazer aqui para nós, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo. No Brasil e no mundo, o McDonald's, as lojas, como funciona, o que é verdade, o que é mentira. Tem muita fake news e que os alimentos são um pouco pesados, são um pouco gulorosos. Isso é verdade, né, galera? Eu não menti também. Mas o negócio é a gente se cuidar também. A gente tem que saber o que é bom para nós. Quem sabe o que é bom é nós mesmo. O preço é acessível, não é caro. Existe o McDonald's. Muitas lojas no Brasil. Eu já fui em muitas lojas. E sempre que possível, eu estou indo. Mas não, assim, constantemente. Ainda mais devido à Covid, então, aí que eu diminui mesmo. Mas mesmo eu pedindo um lanche, de vez em quando é uma vez por mês, eu ia lá, viu, gente? Então, você tem que se cuidar também. Você tem que saber o que é bom para você. Você tem que analisar. Vale a pena ou não vale? Ficar comprando direto. Sempre eu lembro para as pessoas, assim, que tem que malhar, tem que fazer exercício. Não é só comer, não, gente. Tem que fazer exercício, se prevenir. E a culpa não é totalmente só da loja que vende. A gente também é culpado. Entendeu? Então, é isso. Bate-papo bacana demais. Curiosidades. É. Muitas coisas que eu não sabia sobre o McDonald's. É muito legal a gente saber dessas novidades. E as lojas estão crescendo cada dia a mais. Agora, a Sambel, né? Subway, Sambel. É maior do que o McDonald's. Você está doido, gente. Eu não sabia, não. É Sambel. Subway. Sei lá o nome desse negócio. Só sei que tem dinheiro demais. E se quiser me patrocinar, eu estou à disposição. McDonald's também. Abraço do Júlio. Se inscreva, compartilhe. Deixe seu like. Estamos juntos, misturados, galera. É isso aí. Show de bola. O melhor dia do mundo pra nós. Ou a melhor noite do mundo pra nós. Se inscreva, compartilhe. A melhor tarde também.